A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João capítulo 8, versículos 51 a 59 Naquele tempo disse Jesus aos judeus, em verdade, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte. Disseram então os judeus, agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu, se me glorificam em mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então, nem sequer tem cinquenta anos? E viste Abraão? Jesus respondeu, em verdade, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, a palavra de Jesus é muito forte. Se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Qual é o nome deste nosso encontro diário? Palavra de vida eterna. É São Pedro que disse a Jesus, lá no final do capítulo 6 do Evangelho de São João, A quem iremos, só tu tens palavras de vida eterna. Jesus abre o coração e começa a falar as coisas, de uma forma que, de um lado, assusta as pessoas, mas a gente vê que ele mostra os seus segredos mais íntimos. Porque ele está junto do pai desde toda a eternidade. E eles pensavam em Jesus como se fosse apenas uma figura de um sábio, de um profeta, de um mestre, sei lá o quê. Porque, no entanto, ele é Deus, é Deus verdadeiro. A forma como ele se dirige aos judeus e a nós, na realidade, é preciosa para nós entendermos o valor da sua presença e para escolhermos outra vez e sempre o seguimento de Jesus. Que nós sejamos fiéis a ele, que esses dias que nos preparam para a Semana Santa e a Páscoa, nos encontrem bem dispostos para acolher a sua palavra, vivê-la e ter a certeza de que esta é a palavra efetivamente de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL